Contos de Fagas em Português Pinóquio Há muito tempo, numa pequena cidade, vivia um velho fabricante de brinquedos chamado Gepeto. Ele costumava fazer brinquedos de madeira e vendê-los. Todas as crianças adoravam os seus brinquedos bonitos e coloridos. E Gepeto sempre quis ter um filho. Hoje vou fazer um lindo fantoche em forma de rapaz, o qual vou tratar como o meu filho. Gepeto procurou um tronco bonito na floresta e rapidamente descobriu um pequeno tronco de pinheiro. Oh! Este é perfeito! Precisamente o que eu procurava! Gepeto carregou o tronco às costas, como se fosse um bebê, e levou-o para casa. Colocou o tronco na mesa e começou a esculpir. Com as suas mãos habilidosas, o tronco começou a adquirir forma. Primeiro surgiu a cabeça do fantoche, depois os braços seguidos pelas pernas. Por fim, Gepeto terminou o bonito e simpático fantoche em forma de rapaz. Oh! Que bonito rapaz que eu fiz! Faz-me recordar a minha infância, filho. Nunca te venderei a ninguém. Vou chamar-te Pinóquio, meu filho. Já era de noite e Gepeto foi dormir com o Pinóquio junto dele. Gepeto caiu num sono profundo, pois estava muito cansado do trabalho árduo que tinha feito durante todo o dia. De súbito, apareceu uma fada. Gepeto, deste alegria há muitas crianças com os teus brinquedos criativos. Vou recompensar-te com um presente especial pelo teu nobre trabalho. A fada agitou a varinha de condão sobre o Pinóquio e... Surpresa! O fantoche começou a mexer sozinho. Ele saltou da cama e fez uma vénia respeitosa à fada. Obrigado, fada. Dez-te-me vida. Agora posso andar? Posso dançar? Sim, amiguinho. Agora que tens vida, tens de me prometer que vais ser um bom filho. Não deixe problemas ao teu pai e presta sempre atenção ao que ele te disser. Se mostrares que és um bom filho, dar-te-ei um presente especial. Oh, a sério? Eu vou sempre ouvir o meu pai. Shhh... O teu pai está a dormir. Não o incomodas. Faz-lhe uma surpresa de manhã. Na manhã seguinte, quando o Gepeto acordou, viu o Pinóquio sentado junto dele, a olhar para ele e a pestanejar os olhos. Oh, o meu... O meu fantoche está vivo! O meu Pinóquio está vivo! Sim, pai! Estou vivo! Gepeto abraçou o Pinóquio. Mal posso acreditar nisto. Nunca fui tão feliz. Gepeto e Pinóquio passaram a viver momentos muito felizes juntos. Era chegada a altura de Pinóquio ir para a escola. Pai, agora já tenho idade suficiente para ir para a escola como os outros meninos. Por favor, compra-me livros e lápis. Claro! Vou comprá-los em breve. Gepeto não tinha dinheiro suficiente para comprar material escolar. Por isso, vendeu o seu único casaco e deu o dinheiro ao Pinóquio. Mas, pai, onde está o teu casaco? Oh, eu não o vesti hoje. Está muito velho e rasgado. Já não gosto de usar. Agora vai, querido filho. Aprenda tudo e deixa-me orgulhoso. Obrigado, pai. Adeus. Até logo. Pinóquio seguiu o caminho para a escola alegremente, observando todas as lojas, as pessoas e o mercado pelo caminho. De súbito, ele viu uma multidão à sua frente. Devagar conseguiu esgueirar-se para ver do que se tratava. O que ele viu foi uma grande tenda colorida. Era a tenda do circo. No portão estava um palhaço. Pinóquio estava prestes a passar o portão quando o palhaço o impediu. Não podes entrar sem bilhete. Pinóquio pensou um pouco e pegou no dinheiro que o pai lhe tinha dado. Toma o dinheiro e dá-me um bilhete. O palhaço deu-lhe o bilhete e o Pinóquio entrou entusiasmado na tenda. O mágico estava a fazer um espetáculo de magia e o urso estava a andar numa bicicleta só de uma roda. O Pinóquio estava estupefacto. Uau! Que lugar fantástico! O diretor do circo viu do seu lugar. Oh, aquilo é um fantoche com vida! Vou apanhá-lo e fazê-lo trabalhar no meu circo. Assim já não tenho de pagar aos artistas de fantoches no espetáculo. Assim que o espetáculo terminou, ele impediu o Pinóquio de sair. Não te vá já embora do circo. Agora vais fazer parte deste circo. Serás o meu fantoche com vida. Deixa-me ir. Tenho de ir para a escola. Então porquê é que vieste aqui em vez de ires para a escola? Peço desculpa. Mentei ao meu pai. O meu pai deu-me dinheiro para os livros e eu gastei o todo a comprar um bilhete. Nunca mais o voltarei a fazer. Por favor, deixe-me ir. Vai, isso é um bom menino. E nunca mais voltes a mentir ao teu pai. O diretor do circo deu-lhe cinco moedas de ouro para ele comprar os livros. Oh, obrigado. É muito simpático e generoso. O Pinóquio pegou nas moedas e fugiu feliz. Quando ele ia a caminho, um gato vadio e uma raposa gananciosa viram as moedas na mão do Pinóquio e pararam-no. Rapaz de Madeira, onde vais com tanta pressa? Vou ao mercado comprar livros escolares. Livros escolares? Por que não pensas em comprar antes hambúrgueres? E... E gelado de leite? E depois podias partilhar conosco? Ah, mas eu não tenho tanto dinheiro assim. Este rapaz parece um idiota. Podemos roubá-lo. Claro que tens. Tens cinco moedas de ouro, as quais podes plantar e fazer crescer uma árvore do dinheiro. Oh, isso é possível? Sim, claro. Vem comigo. Vou mostrar-te um bom local para plantar-te essas moedas. O Pinóquio acreditou neles e seguiu o gato e a raposa. A raposa fugiu furtivamente, sem ninguém dar conta. Depois de andarem um bocado, chegaram a uma quinta. Acho que este é o lugar ideal. O Pinóquio escavou um grande buraco, rapidamente deitou as moedas no buraco e tapou com terra. Agora esta árvore vai crescer e eu posso comprar livros e também um casaco para o meu pai. E também vou comprar hambúrgueres e gelados para vocês. Idiota, vai-te embora. Estas moedas são minhas. Com medo, o Pinóquio... ...e um buraco muito grande. Gato! Gato! Socorro! Alguém me ajude! Era uma armadilha preparada pela raposa. Gato! Continuas a achar que estou aqui para te ajudar. Eis mesmo idiota. O gato e a raposa retiraram as moedas do buraco e fugiram. O Pinóquio foi deixado sozinho. O que eu fui fazer? Acreditei nas pessoas erradas. Não prestei atenção ao meu pai e o gato e a raposa enganaram-me. Eu mereço isto. De súbito, a fada apareceu. O que aconteceu, Pinóquio? Como é que caíste nesse buraco? Eu? Eu ia comprar livros escolares e dois animais astutos apanharam e atiraram-me para dentro deste buraco e depois roubaram as minhas moedas de ouro. Assim que ele disse isto, o seu nariz começou a crescer, a ficar cada vez mais comprido. Ah, o que está a acontecer ao meu nariz? Por que está tão comprido? Isso é porque tu mentiste. O teu nariz vai crescer sempre que disseres uma mentira. O Pinóquio estava envergonhado e contou toda a verdade à fada. Assim que ele começou a contar a verdade, o seu nariz voltou à normalidade. Agora que disseste a verdade, eu vou libertar-te e deixar-te ir para junto do teu pai. A fada agitou a sua varinha de condão e o Pinóquio voou para fora do buraco. Obrigado, querida fada. Que Deus te abençoe. Se é um bom menino, nunca mais voltes a mentir. O Pinóquio começou a caminhar para casa. No caminho, encontrou o seu amigo Romeu. Espera, espera, Pinóquio. Onde vais assim com tanta pressa? Vem, anda comigo. Eu vou à terra dos brinquedos. Terra dos brinquedos? Onde é que isso fica? E por que motivo devo ir lá? Ela está cheia de brinquedos, doces e chocolates. Nenhum pai te ralha lá. Ah, ninguém te interrompe enquanto estás a brincar e não tens de estudar. Isso parece fantástico. Vamos! O Pinóquio juntou-se ao seu amigo e foram para a terra dos brinquedos. O Pinóquio e o Romeu começaram a comer doces, a brincar e a divertir-se com vários brinquedos. Eles permaneceram na terra dos brinquedos por vários dias. Um dia, o Pinóquio sentiu que estava a sofrer algumas transformações muito estranhas no seu corpo. Tinha uma cauda e grandes orelhas iguais às de um burro. Ah, o que me está a acontecer? Este lugar é um pouco suspeito. À distância, ele viu um homem mau a conduzir burros. Andem mais depressa! Vou vender-vos no mercado, seus idiotas! O Pinóquio percebeu que tudo não passava de um truque. A terra dos brinquedos era, na verdade, controlada por um maléfico comerciante de burros. Ele enganava as crianças com doces e brinquedos e depois transformava-as em burros e vendia-as no mercado. O Pinóquio fugiu dali o mais depressa que conseguiu. Ele ouviu algumas conversas quando chegou ao mercado da cidade. Vocês já sabem do Gepeto? Ele procurou o seu filho pela cidade inteira, mas não conseguiu encontrar. Por isso foi para o mar procurá-lo. Sim, eu ouvi dizer que o barco dele não fregou com aquele estado. Que tristeza! Ao ouvir isto, o Pinóquio ficou muito triste e sentiu-se culpado. Por isso ele correu e saltou para o mar, sem ter medo de se afogar. Assim que ele repudiou o seu egoísmo, voltou a ter o seu corpo normal. Sem cauda e orelhas compridas. Como ele era feito de madeira, começou a flutuar. Ele nadou e nadou sem saber para onde ir. Quando chegou ao meio do mar, apareceu uma boca muito grande no meio da água e engoliu-o. Era uma baleia muito grande. Oh! Onde estou? Está muito escuro aqui. Oh, pai, o que é que eu fui fazer? Quem me der a estar mais uma vez contigo? Claro, meu filho. Estou aqui contigo. Pai! Pinóquio! Pai e filho abraçaram-se. Sinto-me muito, pai. A mentir-te e gastei o dinheiro para assistir ao circo. O Pinóquio contou tudo com sinceridade ao pai. Não faz mal, meu filho. Eu perdoo-te. Agora temos de escapar daqui. Mas como? Pai, tens uma caixa de fósforos, certo? Sim. E temos muitos destroços a flutuarem aqui dentro? Sim. Vou fazer uma fogueira e cozinhar os peixes que a baleia comeu. Foi assim que eu me mantive vivo durante muito tempo. Muito bem. Temos de acender a fogueira com toda a madeira que está aqui no estômago, até que o fumo lhes chegue à garganta e ao nariz. Boa ideia, Pinóquio. Já devia ter tentado isso antes. Eles juntaram um grande monte de madeira e pegaram-lhe fogo. Grandes chamas e fumo preto começou a sair da fogueira. A baleia começou a sentir uma sensação de queimadura dentro do estômago. Ela tossiu e cortou o espírito e o Pinóquio. Ambos nadaram até à costa. Pinóquio! Salvaste-nos! Sou teu filho. É meu dever proteger-te. Estou orgulhoso. Naquele momento, a fada apareceu. Pinóquio! Finalmente provaste ser um grande filho. Tu salvaste o teu pai. Como te disse antes, vou dar-te um presente muito especial. A fada agitou a varinha de condão sobre o Pinóquio. Ah, algo está a bater. E a minha pele? Tornei-me humano! O meu coração está a bater! Oh, fada! Deste-me um filho! Muito obrigado pela tua bondade. É pelo teu bom trabalho. Se fizeres boas ações, o Universo vai sempre dar-te coisas boas em troca. O Pinóquio e o pai viveram felizes para sempre e fizeram muitos brinquedos bonitos para as crianças. Obrigada por assistir! Legenda Adriana Zanotto